Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Câncer terrível ataca. Senador José Serra é diagnosticado a bala todos em plenas eleições. O senador José Serra, PSDB, que tem 76 anos, foi diagnosticado na semana passada com câncer de próstata. O político descobriu a doença durante exames de rotina, segundo a equipe médica que o acompanha, informou o jornal O Globo. Em 2014, quando foi eleito senador pelo estado de São Paulo, o político se submeteu a uma cirurgia na próstata para tratar uma hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da glândula por conta da idade. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.